Vamos agora de informações do setor policial, final de semana bastante movimentado aqui em Três Lagoas, muitas ocorrências registradas. A gente já começa falando aí a respeito de acidentes de trânsito, porque um acidente envolvendo aí duas motocicletas, né, duas motocicletas se chocaram nesse final de semana, houve uma colisão, infelizmente, gente, uma criança de apenas nove anos sofreu fratura na perna, esse acidente aconteceu no bairro Vila Aro e o Alfredo Neto tem uns detalhes pra gente. Bom dia, Freda. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham, Antônio Luiz e você que está em casa ou a caminho do trabalho. Ana, já virava os ponteiros do relógio de sexta pra sábado, meia-noite, quando o SAMU foi chamado pra comparecer na rua Rafael de Aro, no bairro Vila Aro, zona sul de Três Lagoas. Por lá, duas motos acabaram ali se chocando lateralmente. Ambas faziam o mesmo sentido, estavam indo no mesmo sentido quando uma das motos acabou esbarrando na lateral da outra, essas motos acabaram ali se embolando e as pessoas que estavam ocupando elas foram ao solo. Uma das motos era ocupada por uma mulher que levava na garupa o sobrinho de nove anos, sobrinho esse que acabou tendo uma fratura grave na perna esquerda, teve ali fratura no fêmur, fratura essa fechada, felizmente não teve ali a exposição óssea, mas o sofrimento da criança foi enorme por conta da dor. A viatura de suporte básico que tinha comparecido no local pediu o apoio do corpo de bombeiros porque havia uma outra pessoa ferida e também da unidade de suporte avançado do SAMU devido à gravidade do caso. A segunda envolvida no caso era outra mulher que teria fraturado a tíbia e estava ao solo. O corpo de bombeiros fez a imobilização e a condução da segunda vítima para o hospital auxiliadora e a unidade de suporte avançada do SAMU levou a criança para o hospital auxiliadora após ser imobilizada. A tia da criança, bastante alterada, recusou o atendimento e foi para o hospital na companhia de amigos que a levaram em veículos próprios até o hospital para que ela fosse atendida. Ela não tinha sinais de fratura, apenas escoriações pelo rosto estavam bastante alteradas. E logo após esse acidente, os militares da polícia do segundo BPM foi até o local onde os mesmos tentaram entrar em contato com as testemunhas para entender o caso e fazer a autuação do caso. Mas as motocicletas haviam sido retiradas do local por populares. Então foi feito apenas o registro de lesão corporal e o caso será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Zé Alfredo, mas este não foi o único acidente de trânsito registrado neste final de semana em Três Lagoas. Tivemos outros acidentes, inclusive com crianças novamente. Isso mesmo, Ana. Parece que uma coisa puxou a outra. Quando foi no período da noite de sábado, por volta de 20 horas, o corpo de bombeiros de Três Lagoas e de Andradina foram chamados para comparecer na alça de acesso que saem ali da rodovia Marechal Rondon, em Castilho, para quem vai acessar a ponte sobre o rio do Paraná, aonde dois carros haviam se chocados. Três pessoas acabaram feridas e sendo necessários fazer o resgate delas para o Hospital Auxiliadores. Dentro de um desses carros, mãe, marido e também uma criança de oito anos precisaram ser imobilizados. Não tivemos ferimentos graves ali entre os adultos. Mais uma menina de oito anos estava com uma lesão abdominal consciente orientada e precisou ser levada para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por uma cirurgia de emergência e ficou em observação médica devido às lesões. Já no domingo, Ana, por volta de 21 horas, uma mulher de 26 anos que pilotava uma moto Rondonis na rua Maria Guilherme Nesteves, no bairro Santos Dumont, chamou o SAMU após a polícia militar flagrar o acidente, aonde esta motocicleta que estava com essa mulher, fazendo sentido leste-oeste, acabou não respeitando ali um quebra-mola, passando em alta velocidade, e a pessoa que estava na garupa, uma menina de oito anos, sendo impulsionada e sendo arremessada para o canteiro central. A mulher de 26 anos não conseguiu manter o equilíbrio da moto e foi ao solo também, sofrendo algumas escoriações. A viatura de rádio-patrulha que presenciou o acidente permaneceu no local até a chegada da equipe de trânsito e do SAMU. SAMU é esse que chegou e precisou pedir apoio da unidade de suporte avançada porque a criança, a menina de nove anos, Ana, ela acabou sofrendo uma fratura exposta em um dos pés e precisou ser imobilizada, medicada e levada para as auxiliadoras pressas. A mulher de 26 anos fez o teste do bafômetro, aonde foi acusado 0,96 mililitros de álcool por ar expelido pelo pulmão. A mulher recebeu voz de prisão por conduzir veículo embriagada, foi levada para a DEPAC, aonde foi autuada em flagrante e levada para a carceragem da primeira delegacia de polícia civil. O conselho tutelar foi chamado, acompanhou o caso e chamou um responsável para poder acompanhar a criança no hospital enquanto passava por cirurgiana. Lamentável, né, Alfredo? Quantos acidentes de trânsito registrados? A gente tem falado aqui diariamente, né? Três Lagoas tem tido um índice muito alto de acidentes de trânsito. Muitas campanhas têm acontecido, inclusive nós estamos no mês de abril, é o mês que tivemos aí a Semana Municipal do Trânsito, com várias ações, várias campanhas educativas. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Maio Amarelo também, que é outro mês dedicado para as ações de prevenção no trânsito. Então a gente tem visto aí muitas campanhas educativas, mas infelizmente muitos motoristas não têm respeitado a sinalização, as leis de trânsito e provocaram que a gente tenha um problema aqui na nossa cidade. Obrigada, viu, Alfredo? Já já você volta com mais informações. Daqui a pouquinho o Alfredo vai falar, gente, de uma tentativa de homicídio.